Milhares de agricultores familiares se reuniram no salão social da paróquia Nossa Senhora Aparecida em Boa Esperança do Iguaçu onde participaram da programação da 16ª Festa das Sementes. O evento é organizado pelo Fórum Regional das Organizações e Movimentos Sociais do Campo e da Cidade e a cada ano é realizado em uma cidade do estado. A festa da semente tem esse objetivo da partilha, ela não tem comercialização, mas sim e esse ano o tema é partilhar sementes, plantar a resistência e cultivar o projeto popular. Foi o primeiro ano em que o município de Boa Esperança sediou o evento. Para nós é uma grande alegria porque a nossa economia é extremamente agrícola e para nós isso vem de encontro à necessidade de gerar aqui as riquezas através da economia que é a agricultura. A programação contou com painéis de incentivo à cultura sem o uso de agrotóxicos e à tarde os agricultores realizaram a romaria das sementes pelas ruas do município. No caminho, paradas para refletir sobre a importância da preservação ao meio ambiente. Ao final, a bênção é invocada pelo Bispo da Diocese, Dom Edgar Hértil. Em seu discurso, o líder da igreja pediu para que os agricultores não usem agrotóxicos. Nós precisamos respirar, nós precisamos ter água pura, ar puro, ter um ambiente puro. Depois, todos participaram do ponto alto do evento no Clube de Idosos. A partilha das sementes teve a participação de agricultores de 36 municípios do estado. A dona Gessy saiu de Francisco Beltrão com um grupo de amigos para participar da festa. Eu achei uma sementinha de feijão, girassol e uma aramina e mandioca. Já a dona Carmelinda, de dois vizinhos, aproveitou para pegar a muda de uma planta que promete acabar com os invasores indesejados em sua casa. Essa aqui diz que é uma plantinha para plantar mosquito, para ajudar nós e defendê-los. Tem muito mosquito lá? Ah, quando dá verãozinho tem. Agora não vai ter problema? Agora não, porque eles vão plantar isso aqui para ajudar nós. Obrigado. Obrigado.